Fala galera do Sanante, nesse vídeo que eu vou pôr agora pra vocês, nessa gameplay, eu tava jogando solo e matei 7 caras, é muita gente pra mim, porque eu nunca mato nada, eu nunca mato nem 2, eu já caio e já morro, eu mato 2, nossa, você já mata até 2, então eu joguei solo, mas eu não tava gravando, eu sentei aqui pra jogar normal, e aí comecei a jogar, na hora que eu vi tava com 7 kills, e aí faltava só 4 caras pra acabar o jogo, inclusive eu, e aí eu falei, nossa senhora, eu não tô gravando essa partida, e aí foi, escambou tudo, eu vi que eu tinha matado 7, faltava só 4 pra acabar o jogo, e aí eu fiquei toda empolgada e buguei, aí tinha 2 caras, um tirando de cima, outro tirando ali na frente, morri, mas foi muito bom, a partida foi da hora, então eu vou deixar agora aqui pra vocês assistirem, então, falou pra vocês, até o próximo vídeo, e curtam aí! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?